Então é isso aí pessoal, dando sequência aos vídeos sobre aprender a empinar, hoje eu vou estar com essa bichinha aqui ó, quem conhece? Muita gente já teve, a famosíssima Yamaha Jog de 50 cilindradas, que tem um motor de dois tempos, que fez parte aí ó, da vida de muita gente. Inclusive da minha. Então, hoje eu vou fazer um vídeo, dando sequência a tudo isso que eu venho tentando mostrar pra vocês sobre grau, tá? Tá passando um ônibus super barulhento. Aqui é o seguinte pessoal, esse é o terceiro vídeo da série, tá? Que eu prometi que ia dar sequência em um jog. Vocês vão poder observar que o freio da jog, traseiro, é aqui ó, ou seja, na mão esquerda. Na bicicleta como é que a gente começa freando? Na mão direita, né? Na jog a gente tem uma transição de mão direita pra mão esquerda de freio, tá? Na bicicleta a gente acostuma frear aqui, já na jog, por conta do acelerador, a gente acostuma frear aqui o traseiro, beleza? Isso já é um processo pra que vocês possam aprender a dominar o grau. Essa arte aí que muitos almejam, né? Muitos desejam e muitos invejam também. Bom, tem várias maneiras de vocês aprenderem a empinar. Essa foi a minha, por isso que eu estou demonstrando dessa forma, beleza? Então existe um jeito certo. Pessoal, essa motinha tem um motor um pouquinho mais fraco, tá? Então a recuperação do grau, às vezes, ela não acontece. Da mesma proporção o freio também, ele é bem fraquinho, bem simples. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, essa transição de freio. Porque depois da jog, meu irmão, o freio vai pro pé. Aí o buraco é mais embaixo. Mas só de você acostumar a dominar a sensibilidade do grau no freio, quando você passar por essa opção de freio no pé, vai estar diferente, beleza? Então, resumindo, freio na mão direita na bicicleta, freio na mão esquerda na jog, e depois, na moto de verdade, o freio no pé, certo? Essa foi a sequência que eu aprendi, por isso que eu estou demonstrando dessa forma, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o grauzinho aí de jog e um rolezinho, né, pra relembrar os velhos tempos. Ei, joguinha famosa, que já foi desejada demais. Olha o jeito que ela liga, você tem que freiar pra ligar, ó. Motorzinho dois tempos, ó, o Brulhinho. Aquele perfuminho que todo mundo gosta. Perfuminho dois tempos. Vamos ver se nós conseguimos brincar. Acabei de pegar ela aqui emprestado, inclusive, muito obrigado, Léo, por fornecer a joguinha. Vocês podem ver que eu tento recuperar na mão, mas ela não... Ela não vem. Por isso que eu não posso deixar o grau dela abaixar muito. E a força que eu tenho que aplicar aqui, ó, nos braços pra trazer ela é muito grande. Então você já acostuma a fazer uma puxada maior que na bicicleta, né? Já na moto, com o auxílio da embreagem, você vai ter essa puxada com bem menos força. Vai variar de cada moto, né, claro. E a marcha que você tiver, também. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui o grauzinho com ela. E observem minha mão, tá? Dois dedos no freio. Eu costumo fazer muito esse jogo de perna pra controlar o grau, né? É um pêndulo de perna, certo? Se ela estiver pendendo mais pra um lado do que pro outro. Isso você faz na moto também. Abrindo o joelho, pra esquerda ou pra direita. Aí, a famosa boiada. Que aí, galera? Boiar, né? Cortar no grau. É isso aí, pessoal. Tranquilo. Dando passeio aqui, tranquilo. A jogue pra esse tipo de terreno de asfalto, melhor dizendo, é muito ruim, porque ela tem uma suspensão bem precária. Então, não é o ideal você treinar se caso você tiver uma jogue em um asfalto desse. Vamos tentar utilizar um asfalto bem liso pra que vocês possam aí treinar essa arte do grau, tá? E de preferência, se sua jogue estiver boa de motor, estiver bem reguladinha, tenta fazer na subida, tá? Porque pra você fazer... Pra você empinar na descida você exige um maior domínio de freio traseiro. Beleza? Sempre que você for empinar na descida o domínio do freio traseiro tem que estar maior porque você está ganhando mais velocidade. Você está imprimindo mais velocidade. E você não vai lutar contra a gravidade, né? Aquele grau que você mal empina e tenta manter a moto ainda com a roda dianteira no alto. Certo? Bom, vamos fazer mais uma aqui pra fechar. Reparem meu joelho, minha mão esquerda. Estou apanhando bastante porque faz muitos anos que eu não ando de jogue. Vou tentar fazer a curvinha. Hahaha. É isso aí. Está com o punho rodando. E o punho direito também está saindo. Fora o tempo que eu não pratico, né? Isso aqui. Mas eu acho que já deu pra vocês terem uma noção pra dar continuidade aí a esses vídeos sobre empinar. É um vídeo bem simples, bem amador mesmo. Tá, pessoal? Sem edição, direto. Não está acelerado também. Hahaha. Só pra que vocês possam entender porque eu tive uma jogue. Inclusive foi a minha primeira moto. Tá? Foi... A jogue foi a minha primeira moto. Essa... Motinha, né? Motoneta. Como vocês preferem chamar. dar mais uma voltinha aqui pra terminar de contar a minha história pra vocês. E... Eu tive uma experiência muito boa com o jog. Ela me ensinou muito. Foi uma época muito boa. Inclusive, se alguém dessa época estiver assistindo esse vídeo, gostaria de mandar um abraço. Aí, que foi épocas maravilhosas que a gente fazia rolê. A gente colocava álcool no chão, acendia fogo. Nossa senhora. Tipo... Need for Speed, sabe? Hahaha. Muito engraçado. É época boa. De muito proveito. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Vou ficar por aqui. Obrigado a todo mundo. Continuem aí dando sugestões. Quem quiser me seguir no Instagram. Salvador.amaral. Facebook também. E curtam aí o vídeo. Que eu vou sempre dar continuidade com um pouquinho que eu sei aí tentando acrescentar pra vocês. Beleza? Valeu, valeu. Aquele abraço.